Maceió, 8 da manhã, 32 minutos, estamos começando mais uma edição do TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, estarei ao seu lado, na próxima hora, trazendo os principais assuntos, a repercussão das principais notícias do último final de semana. Hoje, segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2019, é a última segunda-feira do ano, é a última semana de 2019 que está apenas começando e que naturalmente teremos todo um período de virada do ano já a partir de amanhã. E você, nesta edição, vai poder acompanhar muitas notícias pelo portal gazetaweb.com, é onde nós estamos, neste exato momento, cumprimentando todos os nossos internautas. A mesma coisa também reforço para o aplicativo TV Mar. Lembrando também que nós temos as nossas redes sociais para você interagir com a produção do programa pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e no YouTube tem também a reprise e os melhores momentos de cada programa. Lembrando que os mecanismos de contato com a produção, você tem através do WhatsApp e também do 3377-9097 como ferramentas para contato direto com a produção, onde você pode trazer também a sua denúncia em que nós vamos acompanhar o fato e cobrir o tema para você. Lembrando sempre que o TV Mar News tem um apoio e prestígio sempre de AP Vida. Saúde e odontologia, atendimento no Norte e Nordeste, 32, 15, 25, 23, mais de 40 anos de tradição. Você já sabe, pensou em saúde, pensou em odontologia, vamos sempre lembrar, hein, de AP Vida. Dando uma passada nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro, nas principais notícias da Gazeta Digital, trazendo informações para dar essa passada rápida em tudo o que está acontecendo em Maceió, em Alagoas. E como destaque na Gazeta Digital, escândalos e silêncio do governador Renan Filho, do governo Renan Filho, marcam 2019. Operações da Polícia Federal atingiram em cheio a administração estadual, levando para prisão até assessores do governador. A Alagoas registra a média de três assassinatos por dia em 2019, entre os destaques da Gazeta Digital, tá certo? Essa é a principal notícia. A Alagoas registra a média de três assassinatos por dia, somente em 2019. Ou seja, muito se comemora também as questões de diminuição no número de violência, no número de assassinatos, mas os números, eles não estão tão claros assim, não. Tá aí a notícia da Gazeta de Alagoas, né? Da Gazeta Digital, que você tem três assassinatos apenas em 2019, através de dados. E você tem todo o conteúdo para você, internauta, você que acompanha em qualquer ponto do planeta, também a Gazeta Digital diariamente com o conteúdo atualizado, levando sempre a informação. Eu quero abrir o programa de hoje também pedindo a sua atenção, já que estamos nos aproximando, como coloquei na abertura do programa do Réveillon. E nesse período é natural, já faz parte da tradição, a famosa queima de fogos, quando dá meia-noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Isso é uma tradição mundial. Mas é preciso ter cuidado também com os animais, porque ao invés de uma comemoração, isso pode se transformar, para quem tem seu animal em casa, em um grande transtorno. Fernando Palmeiras chega aqui na abertura do TV Mar News, para trazer todas as informações. A exemplo do que acontece nas festas juninas, final de ano, Natal e também Réveillon Ano Novo, as bombas, os fogos de artifícios com seus explosivos, trazem graves problemas para cães e gatos. Nós estamos aqui para conversar com um especialista, que é o veterinário doutor Leonardo Soares, e ele nos fala, além desses fatores, outros acidentes que também ocorrem dentro de casa, no apartamento, até o choque elétrico que fulmina, que mata esses animais. Vamos saber mais os detalhes aqui com ele. E aí, final de ano, como é toda essa problemática e a orientação preventiva para que os nossos animais não sofram tanto? Muito bem, vamos lá. Final de ano não é só festa, não. A gente tem que aumentar um pouquinho os cuidados com nossos pets. Quer queira, quer não, temos que agir com eles como se fossem crianças pequenas, que não têm noção do que estão fazendo. Há essas realidades de explosivos, das festas, inclusive dos fogos de artifício, e também estão sujeitos a esse tipo de acidente doméstico. Exatamente. Tem que lembrar que os sentidos dos cães são muito mais próximos da gente, tanto o olfato, para dar e principalmente a audição. Então, às vezes, um barulho de forte para a gente não incomoda, mas para o cão é um barulho muito forte e tem que entender que ele não sabe de onde está vindo aquele barulho. Então, se for um cão que não foi funcionado desde novinho ao perceber que esse barulho for algo normal, porque existe técnicas para condicionar o seu cão a aceitar esse barulho como algo normal, ele vai sentir bastante medo nesse período. Então, os cuidados maiores é para que, nesse momento, o cão não fique próximo à varanda, porque ele pode pular. Você tomar cuidado em colocar o cão em um ambiente onde não faz tanto barulho, coloca no quarto, fecha a porta, coloca um som de música mais alto para que o cão não perceba tanto barulho da audição. E se você for para o cão, para um local aberto, coloca uma coleirinha e nessa coleira coloca a sua identificação, coloca o nome do cão, o seu nome, o celular, porque esse cão, no susto, ele pode fugir de você e você vai ter dificuldade em encontrar ele novamente. Então, quem encontrar seu cão pode ligar e devolvê-lo para você. Já existem registros aí de cães que morrem por problemas cardíacos e até sufocamento na coleira tentando fugir do barulho das bombas. Exatamente. Tem pessoas que deixam cães amarrados, próximos a muro ou grade, o cão tenta pular para fugir e fica pendurado pela coleira. Infelizmente, quando o senhor vai perceber, o cão já faleceu. Tem cães que pulam de janela, pulam de varanda, tanto o cão quanto o gato. Existem cães que, se forem cardiopatas, vai aumentar a frequência cardíaca, podem vir a falecer por problemas cardíacos também. E tem cães que também tem problema neurológico por agitação muito forte. Tem cão que entra em convulsão. Então, fazer o máximo possível para que o cão não sinta tanto medo nesse período de fogos. Quais os medicamentos que se poderia prescrever para evitar esse tipo de excitação desses animais? Então, existem medicamentos que são homeopáticos, são menos agressivos, você poderia usar para acalmar o cão, mas o importante é que você não use isso no dia, certo? Você tem que usar alguns dias antes para que esses medicamentos homeopáticos consigam fazer efeito. Tem medicamentos sedativos, só que esse medicamento você só pode usar de acordo com a indicação do seu médico veterinário, porque tem certas raças de cães que não podem usar determinados tipos de medicamentos. E tem cães que não só pela raça, mas pelo porte físico dele e pelo estado geral do cão não é indicado que usem. Tem até também o hotelzinho que tem lá a preocupação com a acústica para evitar esse tipo de agressão animal, né? Se for viajar no final do ano e for colocar o seu cão em um hotelzinho, tenta falar com o proprietário e deixar bem claro, olha, o meu cão tem muito medo de fogos para que na hora da virada do ano ele coloque esse cão em um local que não tenha tanto barulho, com uma acústica melhor, colocar uma música alta e ter certeza que nesse hotelzinho vai ter uma pessoa 24 horas acompanhando esse cão na virada do ano. São vidas, nossos pets fazem parte também da nossa família por essa afinidade e são de muita importância para a alegria no lar e até para as pessoas que têm a depressão. São verdadeiros curativos. é importante que tenhamos também cuidado e amor verdadeiro a esses nossos companheiros. Com as imagens de Março André e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardonde Melo no canal 25 da NET. Muito bem, Fernando Palmeira, está certo aí as dicas, né? Para quem tem seu cãozinho, seu gato, para ter cuidado exatamente no período da virada diante do barulho que toma conta de todos os pontos do planeta, né? E principalmente eu não digo que no mesmo horário porque tem a questão de respeito ao fuso, né? O fuso horário de cada país, de cada localidade. Mas aqui em Maceió, muita gente precisa ter cuidado, o pessoal que está aqui também em Alagoas, que tem seu cãozinho, seu gato, para nesse momento manter esses critérios de precaução para poder não prejudicar a saúde do animal, o que acaba muitas vezes levando à morte, como o próprio veterinário citou nessa entrevista para o repórter Fernando Palmeira. Olha, e ainda falando de Réveillon aqui no programa, amanhã acontece uma das maiores festas do Brasil. Maceió é conhecida como a capital do Réveillon. A festa da virada e os usuários de ônibus que dependem deste meio de transporte para se locomover precisam ficar atentos, pois haverá mudança no horário por conta exatamente das festividades da passagem de 2019 para 2020. Vamos conferir então com mais uma participação do Fernando Palmeira todas essas informações. Coloque na sua agenda. Um abraço também para você, meu caro Viderlar Araújo, para toda a nossa equipe e para aqueles que nos dão o privilégio da grande audiência da TV Mar, em especial TV Mar News. Olha, desejando com todo o amor do mundo um ano novo de muita paz, de amor, de alegria, de festa, de saúde, enfim, de prosperidade. E aqui a preocupação que temos e a preocupação maior da Prefeitura Municipal da nossa capital, com a cidade tomada por turistas, visitantes e também os nativos que estão aí se deslocando, deixando o carro em casa, porque a lei seca está aí, e usando o busão ou outro tipo, outra alternativa de transporte, como o táxi, tradicional táxi, Uber e tantas outras opções. A carona também, mas a nossa preocupação agora é saber como está a programação e a distribuição para as linhas de ônibus. O coletivo em Maceió, a exemplo do Natal, como é que a SMTT e o sistema integrado aí está fazendo com que não haja problema o sistema de transporte para aquele que está aí preparado para a entrada de 2020, o nosso Réveillon. Vou falar agora com a nossa Paula Isanelli, que é diretora do Sim, Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió. Não vai faltar transporte coletivo para ninguém? Não, de jeito nenhum. O objetivo da Prefeitura, especialmente da SMTT, é proporcionar o deslocamento de forma mais facilitada para aquela pessoa que quer aproveitar e curtir o Réveillon, de forma segura, chegando tranquilamente ao seu destino final e possa aí curtir a virada do ano. Até agora, ninguém, nós da imprensa, não tivemos nenhuma reclamação por parte do usuário por falta ou demora do coletivo no Natal. Mesmo assim, vai haver reforço para o Réveillon, programação especial aí dessa distribuição do transporte coletivo em Maceió? Perfeito. Assim como foi no Natal, a SMTT segue o mesmo critério, um pouco mais de reforço, já que no Réveillon há uma procura maior para as ruas da cidade de Maceió. E a gente permanece hoje com a operação de um dia útil, já que hoje tem a demanda mais reduzida por conta do feriadão prolongado. Então, até às 10, 11 horas da noite, a gente tem um reforço maior nas linhas de ônibus, especialmente nos pontos onde vai haver queima de fogos, que não é só na Orla de Maceió, nós temos também no Végeu do Lago, no Benidito Bentes. Então, prosseguimos com a operação de um dia útil e após meia-noite e meia, nós temos a oferta das linhas do Corujão, aumentando em uma viagem essa oferta aí para dar a possibilidade a todos os usuários de ir e vir tranquilamente. E é uma beleza para ver, curtir o Réveillon aqui na parte litorânea, Bela de Maceió, Pai do Sara Ponta Meira, Jacaracique, por aí afora, mas também, como você bem lembrou, o Benedito Bentes, mas para voltar para casa, meu amor, vai ter também fartura de coletivo? Perfeito, vai ter com atendimento das linhas do Corujão. Lembrando que um pouquinho antes de ir para o ponto de ônibus, o usuário pode olhar o aplicativo CitaMob para ter a certeza do horário que o ônibus vai estar passando. Lembrando que alguns pontos estarão interditados, então o ônibus não tem o itinerário normal, como nos dias comuns, então a orla, por exemplo, não vai estar circulando ônibus, ele vai chegar o mais próximo possível da orla de Maceió, assim como também no próprio Benedito Bentes, como eu falei, na praça onde vai haver a queima de fogos, no entorno, não vai circular ônibus porque vai estar interditado. tarifa a mais, a menos, como é que fica aí? O preço já é o novo, não? Não, o preço ainda não é o novo, ainda estamos continuando a discussão com o Ministério Público e é isso que nós vamos deixar para o ano de 2020. Bom, e agora em nome de todo o seu setor, de todo o SMTT, do sistema integrado, fique à vontade para dar boas-vindas a 2020 e dizer que nós teremos melhores condições de transporte nesse ano que está chegando. Sem dúvida, toda a equipe da SMTT deseja um feliz ano novo, que 2020 tenha muito mais fartura de transporte coletivo, que a gente consiga ofertar um serviço à altura do cidadão maceioense e faça o melhor pela nossa cidade. Jovem, inteligente, nossa colega Relações Públicas também está aí, está vendo? Dando o seu serviço aí, a inteligência a serviço da melhor qualidade de transporte coletivo em nossa capital e é o que a gente espera no Réveillon e durante todo o ano. Desejando a todos nós aqui um feliz ano novo também para o sistema de transporte coletivo de nossa capital. Com as imagens de Márcio André, Fernando Palmeira para a TV Mar News. É com você, Vida Erlana, hoje. Obrigado, Fernando Palmeira. Você volta daqui a pouco no decorrer da programação da sua TV Mar Canal 25 com mais informações. Então, fique atento. Tem aí o aplicativo CitaMob que você pode também fazer a consulta e saber qual o horário exato da passagem do seu ônibus. O transporte coletivo é muito importante principalmente para quem vem acompanhar a queima de fogos nessa virada de 2019 para 2020 amanhã. E nós vamos durante amanhã também, durante o programa, trazer mais informações para você que está aí se preparando para poder passar a virada do ano na região litorânea, principalmente nos trechos entre Pajussara, Ponta Verde, Jatiuca e Cruz das Almas para acompanhar a queima de fogos. Está certo? Depois, pelo que o pessoal já afirmou na reportagem, terá transporte coletivo sim para as pessoas. Lembrando que a Prefeitura Municipal de Maceió também nessa oportunidade já distribuiu os polos de festa também durante a comemoração da virada e que nós vamos trazer no decorrer da programação mais detalhes, mais informações. Vamos dar uma olhada então antes do intervalo na passagem aqui em vários pontos da capital aguana com as imagens de trânsito do circuito interno da SMTT em vários trechos. Está certo? Aqui é o trecho importante também na Praça D. Pedro II próximo à Igreja Catedral. Fluxo de veículos intenso com o sentido à Rua do Sol onde tem muitos bancos estabelecimentos comerciais o centro abrindo suas portas desde as 8h30 da manhã então isso significa que o fluxo durante o dia será intenso também nessa região. Aqui é um outro ângulo da Rua do Sol já no finalzinho próximo à Praça dos Martírios também já há um fluxo de veículos principalmente para aqueles que vêm da parte alta do farol depois da passagem da Praça Centenário então indo se dirigir ao centro de Maceió. Tem vários pontos aqui outro trecho aqui também na descida da Ladeira dos Martírios já há inclusive o veículo da SMTT muitos carros param aqui de forma irregular e a SMTT mete a canetada nesse exato momento porque a parada tudo bem para desembarque mas estacionamento é irregular nesta posição aí que nós estamos mostrando nesse exato momento. Vamos a mais um ponto aqui da capital laguana aqui na Avenida da Paz na região litorânea na Foz do Salgadinho também durante o período normal até novembro esse horário é um horário de alto fluxo depois da Secretaria Estadual de Saúde com sentido a saída de Maceió pela L-100U Sul essa situação no momento é muito tranquila e dá para se explicar estamos período de férias muita gente viajando já para poder curtir as festas de fim de ano e por essa razão o trânsito é tranquilo na manhã desta segunda-feira estamos passando aí das nove da manhã estamos chegando já quase às nove da manhã é oito da manhã trinta minutos já passamos exatamente desse horário e o fluxo é tranquilo e para fechar antes de ir ao intervalo vamos a outro ponto aqui da capital laguana vamos até a Mangabeiras aí também o trânsito é intenso na Avenida Gustavo Paiva os veículos que vão com sentido ao Parque Shopping em Cruz das Almas e aqueles que voltam também para Mangabeiras com sentido ao Maceió Shopping há um semáforo por isso existe um ponto de retenção nesse momento mas o trânsito está fluindo normalmente são imagens do trânsito que nós estamos mostrando para você que nos acompanha aqui no TV Mar News nós vamos agora a um rápido intervalo na volta vamos trazer mais assuntos ainda nesta edição voltamos já e aí Legenda por Sônia Ruberti